Só que no final de tudo mais não você nem sabe de vá Pará, 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 pará Já te matei tanto que de referência você virou meu f... Oh meu, encosta pra cá E muito barulho para Breno e Levinsky E aí queimadas, e aí queimadas, firmeza? E aí, papapapapa, vem o que acontece E aí, salve, salve E aí, família, sou o Tavares, pra quem não me conhece Vou dar uma força aqui na apresentação, deixar o Andrade da mão inspirada Aí, Breno versus Levinsky, já joga a mão pro alto aí, quebrada Já joga a mão pro alto, só pra sair Quero me matar ele 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 Sabe que no final de tudo você tá espalhando um pouco na moral? Até porque eu vi que o seu cabelo da minha cor tá igual Só que tem uma diferença, mano, que eu tô batendo no instrumental Realmente aqui não tá igual, eu comecei primeiro, sou o original É Por isso que você não arruma nada Independente, você tá na frente, só que cola vint, e você leva pra border Você me entende que no final de tudo, mano, eu temos uma 130 Na fé, clima igual munição, só puxão, se você não tem bala, então mete o pé Essa é a minha vida, por isso que, na batida, mano, você espera Até porque, eu sou MC, te mato na Odeia ou até no Itaquera Até porque, meu mano, sabe que, no final de tudo eu faço a visão Hoje é o fim de Corinthians Itaquera, você vai conhecer a torcida, é o pavilhão O que é o pavilhão? O verso é irreduzível, ela falou que o cabelo é igual, mas não é igual o nível Tipo assim, faço já que eu sou um fim, como é que pode já assistir o Dragon Ball? O cabelo é vermelho, caiu quem? Legal God Você tá diferente, você tá lá e é pra trás Tá brincando, eu vou fazendo agora essa parada, camarada, porque eu sou eficaz Mas é negativo, sempre tenta fazer um speed flow Eu correndo igual um carro, tô fazendo speed flow, bem melhor do que você E olha que agora, fogo, eu tava fumando um cigarro Barulho para as imãs de Levinsky Diferentemente barulho para as imãs de Brenos Brenos 1x0, mas tudo que vai Você tem duas opções e só você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se você tem duas opções e só você vai optar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Duvam sim a batalha, ocampa, é como se fosse um dojo É como se fosse um Dodono, fico soltou pra cada quando eu rimo Chávei que aqui eu não mando caô Na verdade é gay ou per Cats Então você é ... protect! Sempre seu ver do vivo e espama Onde você tá fugida, vou te bater se a tua cara vinha aqui no Tadami Lá embaixo, capacho, sabe que isso aqui me é feia O bem não sai da quima, não abaixo o nível me é a quima que não me alheia Na verdade é bonita que agita, que agita bonita me é feia Mas hoje tá fudida que eu sou predestina, tô batendo o mascote da aldeia Mascote da aldeia, que coisa feia, uma coisa eu vou te explicar Tá falando que eu sou uma cote da aldeia onde você chora só pra batalhar Porque eu sou um teu mano, essa daqui que é a rainha Mascote sem refreita, a primeira mina e a rainha Mas virando, eu peguei a minha mulher pra me atacar Tanto que teu mano só me sai pensando, ele falou um mano que ele ia me matar Só que no penalti e todo mano, você sabe que no penalti e tudo na batida se acostuma Mascote da aldeia, tudo bem mano, então tá de boa Eu sou mascote, não tô mexicado, eu sou da aldeia, mas sou a leão Até porque, você sabe que esse joga levis que virou Fala do meu speed flow e do meu cabelo, essa daqui que é a essência Já fazia speed flow e pintei o cabelo de vermelho Pelo visto eu tô surro a maior referência Pelo você sabe que sim, isso é isso é isso é isso? Pelo você sabe que sim, isso é isso é isso! Pelo você sabe que sim e hardicitando... Eu sei que Kinder trauma, bem, 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 bem... Link da nozir Eu vou fazer uma levada, já nasce melho Ela vem até falando de novo Olha de frente pro espelho, eu brimo sem Ca.O Só que o meu Lucão e o bambi 13 que pagô O que é boa, sabe por que é aqui, você tá à toa O cabelo dela tá desmontado, tô vacilando, mudou a cor ainda no teu visualização Você tá rendendo louco, tá em desfoque Quitou o cabelo, tudo que tinha o cabelo, o vermelho era o croque Muito engraçado, você fala isso, falou que o vale pagou, esse é o compromisso Não, meu filho, não tem ideia, o pop não pagou, eu paguei por dinheiro, não, a cara da alzeia Que coisa seja bis, então infelizmente, meu cabelo rosa é feliz Seu cabelo rosa é feliz, tudo bem, mas sabe que você aqui não faz uma jeans Sabe que é sem caô, cabelo roda, o penelo, o pichinho e fiesta chegou Essa aqui é a treta, até porque mano, eu vou pegar minha caneta Eu sou a busão, hoje eu sou a ponteira rosa junto com a ponteira preta Eu tô com a ponteira preta, tô fazendo essa fita, ela não se indireita Para, 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 só que eu mato com você igual de gema Só que no final de tudo, mano, você deita bem de bã Para, 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 já te matei tanto que de referência cê virou meu fute Eu não sou fã, tipo assim, eu sei, você pode até ser minha sensei É minha sensei, disso eu já sei, me ensinou tudo que sabe, mas não me ensinou tudo que eu sei Tudo bem na improvisada, é porque meu mano Fifi Style e você sabe nada Falou que eu sou sensei, tudo bem em legado Ei, ninja mais um, cara que foi lá aprovado Muito fana, muito fana, mas só um vai passar Eu quero muita atenção e muito barulho para quem vocês escolheram, certo? Então rápido, rasteiro da forma que aconteceu, barulho para as imagens de Brenos Computado, computado, barulho para as imagens de Leviski Para a próxima fase, muito barulho para Brenos, aí Parabéns, parabéns, parabéns à família E família, tá tendo um cordão, um cordão Isso aqui ó, para você ficar Style, ficar no Drip Só procurar o meu parceiro da Brad, tá ali ó